Eu tenho uma foto do encontro a portas fechadas entre esse pré-candidato do PP, Bárbara do Firmino e Joel Rodrigues. Você está vendo na tela o empresário Erivelto Fontenelle. Ele era muito ligado a Firmino Filho, inclusive na pré-campanha lá, ele está usando o modelo de gestão tucana de Teresina, dizendo que vai levar para Parnaíba, se eleito, esse modelo de gestão tucana. Qual é o plano do Progressistas? É casar as estratégias. Bárbara em Teresina, Erivelto Fontenelle em Parnaíba, ela falando da herança do pai na capital e ele falando como uma liderança de Firmino lá em Parnaíba, de levar o modelo. E ele vai atrás, claro, do apoio do prefeito Monsanta e da deputada estadual Gracínia Monsanta. Não dá para ser eleito lá pela oposição sem o apoio deles e as conversas estão andando. Break news, break news. Calma, calma, peraí. Informação do Amadeu. Break news. Informação do Amadeu. Break news. Ranieri Veloso volta. Estamos tentando. É da Rania. Estamos fazendo contato com a Rania Veloso. Estamos ligando para a Ranieri Veloso. Resultado proclamado. Terminou o julgamento. E você está tão felizinho hoje, né? Nem consegue disfarçar. Ele não consegue definir se eu sou bolsonarista. Você é bolsonarista, é igual o Silvio Mendes na eleição. Você é igual o Silvio Mendes na eleição. Ele não será no governo, senhor. Não, porque você é igual o Silvio Mendes na eleição. Aqui você não é bolsonarista. Mas no plano nacional, sim. Entendeu? Meu Deus, minha nossa senhora. Ranieri Veloso ao vivo. Olha a Ranieri nos ouvindo aí, mangando da gente. Ranieri Veloso ao vivo. Moraes proclamou o resultado do julgamento, Ranieri. Há exatamente três minutos, Amadeu. É isso. Ele proclamou a ineligibilidade de Bolsonaro pelos próximos oito anos. E Walter Braga Neto, que era o candidato à vice, portanto, por unanimidade, foi absolvido da condenação. Ele também falou que a cassação do registro de candidatura da chapa não foi feita porque eles perderam as eleições do ano passado. Inclusive, ele usou o termo exclusivamente pela derrota, não terá cassação do registro de candidatura. A qualquer momento ele pode sair aqui, está todo mundo posicionado. Ele está fazendo, nesse momento, um balanço das ações judiciais do ano passado, neste ano, na verdade, neste primeiro semestre. E durante a justificativa do seu voto, de fato, ele foi muito didático e desmentiu, colocou as falas do ex-presidente, entre aspas, aos embaixadores e desmentiu todas as informações que Bolsonaro deu. Ele foi citando cada um e foi dizendo, mentira, mentira, que o processo tinha as informações ali liberadas, que o hacker acessou o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, que permaneceu por meses lá, que o sistema de votação do Brasil não é auditável. Ele negou todas essas informações de Bolsonaro e, em seguida, disse, reafirmou que essa decisão vai servir também para as próximas que virão. Muito bem, obrigado. Em cima do lance, Ranieri Veloso ao vivo, direto de Brasília. Ela está lá, aguardando a saída do presidente. Augustus Medicina Diagnóstica, a sua saúde em primeiro lugar. Exames com agilidade que você precisa e merece resultados em até duas horas. Augustus Medicina Diagnóstica, sua opção quando a gente fala em diagnóstico por imagem. Fica Natal, Maturgo de Azevedo, 1875, Centro-Sul. Nós vamos fazer um intervalo e é já que a gente volta. O que é preconceito? Capacitismo Capacitismo Homofobia Racismo Machismo Letarismo Gordofobia Todo tipo de preconceito, a gente joga no lixo. Com a gente, só o que for bom. Agora, vamos ver um intervalo e sério. Agora, vamos ver um intervalo. Obrigado.